E hoje, vou trazer para vocês mais um modelo que está com preço promocional para o mês de maio de 2024. Nissan Kicks Exclusive, essa é a versão topo da Gama. É mais um da série Deu a Louca na Nissan. Mas será que vale a pena? Vou contar para vocês tudo isso nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje a visita é na Nissan Parigui, pois eu soube que esse carro, o Nissan Kicks, na linha 2024, o quarto SUV mais vendido no mercado brasileiro nos quatro primeiros meses do ano de 2024, está com um preço promocional muito interessante. Por isso, se você for de Curitiba e região do Paraná, venha na Nissan Parigui, fala com a equipe da gestora de vendas, a Andressa, com o consultor de vendas, o Roberto. Contato deles, vou deixar na descrição do vídeo e aqui na tela também, para vocês negociarem que eles são bons de negócio. Lembrando vocês o que a versão do Kicks Exclusive, essa topo da Gama, traz de interessante. Grade, toda escurecida num black piano, esses detalhes ao redor da grade em cromado, inclusive esse friso cromado aqui abaixo, o logo Nissan, detalhe que essa está com o PecTec. Então a versão promocional do Kicks Exclusive, a topo da Gama, traz o PecTec, que é o Adas, frenagem de emergência, e mais itens de segurança que eu já vou contar para vocês em detalhes. Aí seguindo, outro destaque da versão Exclusive, é esse conjunto óptico Full LED, muito mais bonito do que as demais versões. O pisca também em LED, farol de neblina aqui embaixo em LED também, esse detalhe num black piano ao redor. Sensor de luz, a câmera acoplada no parabrisa, pois falei para você que essa versão está com o PecTec, que traz um Adas, nível de segurança avançado muito bom. Rodas de liga leve, aro 17, 205, 55, R17, duas tonalidades diamantadas, esse detalhe num preto fosco. Seguindo, espera os retrovisores. As capas são pintadas num preto brilhante, repetidores de 7 em LED. A câmera acoplada aqui embaixo, pois já conta com câmera de 360 graus dessa versão. Ajustes elétricos, são rebatíveis de forma elétrica, e também temos monitoramento de ponto cego, que fica ali dentro, depois eu mostro para vocês. Chave é presencial, olha aqui a entrada por botão, detalhes num preto fosco, aqui você tem essa parte dos acabamentos, todos num preto brilhante, o rack de teto num cinza acetinado, o teto também é preto brilhante. Embaixo temos esse friso com um detalhe num cinza acetinado entre eles também. Não é novidade que o Kicks é freio a tambor ainda, não é freio a disco, e também eixo de torção. Nada de multilink aqui atrás de balança individual, infelizmente. Vindo na traseira, nada de mudança, nenhuma novidade. Lanterna com assinatura em LED, porém restante das lâmpadas todas halógenas. Sensor de estacionamento traseiro, a câmera acoplada aqui, até esqueci lá na frente, não mostrei para vocês, né? Mas tem uma câmera frontal também, esqueci de mostrar. O logo Nissan, limpador, brake light. Vamos acessar o porta-malas. Porta-malas bons, 432 litros de capacidade de carga, bancos bipartidos, todo forrado aqui atrás, iluminado, um ganchinho ali, outro ganchinho. Vamos ver o estepe, o estepe de emergência, tampão, forração aqui também, o puxador. Vamos falar agora um pouquinho da motorização e consumo. Motorização. Agora é hora apenas de relembrar vocês. É o bom e velho motor conhecido 1.6 aspirado, 113 cabalos de potência, 15,3 kgf de torque, sempre associado a uma transmissão CVT, que simula 6 velocidades, direção elétrica, manta acústica, velha vareta. Vamos ver consumo. Na cidade no etanol, 7,8 km por litro. E na cidade na gasolina, 11,4. Na estrada no etanol, 9,5. E na estrada na gasolina, 13,7 km por litro. São médias consideráveis, boas, porém, vale destacar para vocês que relatos da maioria dos clientes é que sempre conseguem fazer médias melhores, principalmente na estrada e na gasolina. Bora continuar internamente? Vindo na traseira. Tudo plástico duro com toda certeza, mas o principal que é o descansa-braço é no material sintético e tem soft, parafusinho coberto, sub-descomandante, puxador cromado, porta-garrafas do lado, bancos em couro nessa versão exclusiva e muito bom. Ajuste cabeça para os três ocupantes. Não tem descansa-braço. Vamos acessar. Aê! Banco lá na frente, ajustado por uma pessoa de 1,81m, que é o meu caso aqui atrás, ainda me sobra o quê? Basicamente três dedos, né? Basicamente três dedos. O banco é levemente abaulado, o que melhora ainda o espaço para as pernas. Tem porta-revistas aqui. Outro. O que falta? Versão topo da gama, exclusivo, mais que o PEC-TEC. E cadê? Saída de ar-condicionado para quem estiver aqui atrás? Infelizmente não tem. Tem uma saída USB normal, poderia ser do tipo C, ao menos ser um pouquinho mais avançada, mais atualizada. Um túnel que incomoda sim, mas não ter a saída de ar-condicionado aqui atrás é o que mais me incomoda aqui na parte traseira do Kicks. Teto todo claro, ajuste de altura do cinto para os dois ali na frente. PQP para todo mundo, só não tem PQP para o motorista. O restante de todo mundo tem PQP. Espaço para o topete, muito bom, não chega nem perto, gostei. Agora, antes de eu ir lá para frente, falar para vocês desse preço promocional que está bem interessante, mostrar o restante dos detalhes do carro, curta esse formato de vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho, pois são cinco vídeos novos que eu estou trazendo toda semana para vocês. Bora lá para frente agora. Já falei que é chave presencial, muito bom. Nível de acabamento, assim como lá atrás, tudo plástico duro, porém o descansa-braço é num couro sintético com soft, esse detalhe num cinza acetinado, puxador cromado, parafusinho coberto, devidamente coberto, sub-descomantante todos os vidros, regulagem elétrica, tem rebatimento elétrico também do espelho retrovisor e monitoramento de ponto cego, é bem completo, bancos com ajustes manuais, detalhe que os dois aqui na frente tem a tecnologia da Nissan, a Zero Gravity, que é muito boa a tecnologia, são bancos que se tornam muito mais confortáveis, na minha opinião, são Bose com oito alto-falantes espalhados aqui no Kicks, vamos acessar? Aê! Vamos jogar o banco para trás? Tinha muito espaço para jogar para trás ainda, vou relembrar vocês os principais itens que essa versão traz, pois o nosso foco hoje é esse preço promocional que está bem interessante, painel digital de sete polegadas, estão vendo que aqui tem uma divisão no meio, desse lado para cá, para o esquerdo, ele é digital e do lado direito dele é analógico, o contagiário não, o velocímetro, o que mais? Central multimídia de oito polegadas, Android alto e Apple CarPlay com toda certeza, câmera de ré, 360 graus, a resolução que poderia ser muito melhor, tem linhas direcionais de dinâmica sim, mas esperamos que a próxima geração do Kicks, que tudo indica, que venha como modelo 2026, acredito que venha a partir da metade do ano que vem, de 2025, venha a nova geração do Kicks, esperamos que lá venha um sistema de câmera de 360 graus muito superior, uma central multimídia maior também, puxa, escuta nós Nissan, traz um conjunto muito melhor, se espelhe aí nos chineses, olha o que os chineses estão trazendo, nível de entretenimento a bordo muito superior, volante, revestido em couro com toda certeza, ajustes de altura e distância, multifuncional, 6 airbags a bordo, start stop, partida por botão, carregador de celular por indução, é exclusivo e traz, ar-condicionado, digital, essa versão exclusiva e traz, é de uma zona apenas sim, mas já é digital, descansa braço, em soft, excelente, com costuras também, mais um espacinho ali dentro, uma USB normal, pena não ser mais moderna, assim como lá atrás, não é do tipo C, mas tem dois porta-copos, o freio de estacionamento e o manual, com toda certeza, vamos aguardar, próxima geração, tem que ser eletrônico, né Nissan, freio de estacionamento eletrônico na próxima geração, isso eu acho que, não tenho nem dúvida que vai ser, uma saída USB normal, aqui, aqui temos já moderno, uma saída do USB tipo C, finalmente uma saída moderna, o restante é tudo USB normal, bom, dito para vocês os principais itens, antes de eu agora entrar no preço, que é o principal, que é o promocional, tem mais um detalhe, essa versão da Exclusive, tem o Pack Tech, que traz o Adas, então nós temos o que, vou mostrar para vocês nesse exato momento, ok, deixa eu dar um, deixa eu ir nos comandos, aqui, Driver Assistance, o que temos no sistema? Aviso de saída de faixas, voltando, tem Blind Spot, então o que seria? Aqui, monitoramento de ponto cego, voltando, o que mais nós temos? Freio de emergência, tem também, o alerta, de tráfego traseiro cruzado, está dando a ré do carro, entrou o obstáculo, ele dá o alerta sonoro, para você também, para você tomar uma atitude de frear, lembrando, que ele tem alerta apenas, não é frenagem, assim, como o sistema de saída de faixas, ele também não corrige, é só um alerta, bom, mas já é um Adas, já tem um sistema de segurança ativo, muito mais eficiente, uma pena não ter, piloto automático adaptativo, se tem um Adas, já, poderia ter um piloto automático adaptativo, mas não temos, seis airbags, já tem em todas as versões do Kicks, vamos lá pessoal, dito tudo isso para vocês, que o carro realmente é bem completo, traz bastante itens, inclusive de segurança, quanto que está saindo, essa versão aqui, do Kicks exclusivo, mais o PEC-TEC 2024, 152.190 reais, esse é o preço de tabela, sabe quanto está saindo então, nessa promoção? Está com um bônus de 16 mil reais, e ele pode sair até por, 136.190, essa versão, topo da gama, que já tem um Adas, nível de segurança, monitoramento de ponto cego, 136.190, interessante, mas calma, que tem um porém nisso tudo, existe aí, uma pegadinha, 16 mil reais que você tem aí, é valorização, no seu usado, então para você ter essa bonificação, de 16 mil reais, você tem que, obrigatoriamente, dar o teu carro, semi novo, o teu usado, na negociação, é, veja bem, eu sei pessoal, eu sei que muitos ficam brabo aí comigo, falam, ah, isso é uma pegadinha, eu concordo pessoal, eu gostaria, que a Nissan não estivesse fazendo isso, que não fosse no usado, que fosse 16 mil reais de desconto, no carro, e não, que você tenha que dar o teu usado, na negociação, tem essa pegadinha? Infelizmente tem, a maioria das montadoras, está utilizando essa estratégia agora, que você tem que dar o teu usado, para conseguir a bonificação, é claro, que mesmo assim, vale destacar, que você vai conseguir um desconto bem legal, no Kicks, nessa versão exclusiva, topo da gama, agora, uma dica para vocês, se vocês forem de Curitiba, e região, no Paraná, a Nissan Barigui, ela tem um sistema de avaliação, bem melhor que os concorrentes, vale muito a pena, venha falar com a equipe da gestora de vendas, a Andressa, fala com o consultor de vendas, o Roberto, o contato deles está na descrição do vídeo, e o telefone deles aqui na tela, que a avaliação, não é Nissan Brasil, não é Nissan Brasil, que faz a avaliação do seu semi novo, é a concessionária, então a negociação aqui da Nissan Barigui, eu tenho certeza, que é muito melhor, que os concorrentes, bom, espero que tenham curtido esse vídeo, não esquecem, estou trazendo, 5 vídeos novos, toda semana para vocês, é muito conteúdo, que eu trago de coração, se inscreve no canal, ativa o sininho, para não perder nenhum desses vídeos, tamo juntos, até o próximo vídeo, fui!